Roberto Vieira tá aqui comigo ao vivo. Roberto, boa tarde, obrigado pela sua participação. Claro que a ventania provocou muitos estragos, queda de árvores, queda de poste. Quando um poste cai, evidentemente, as casas ali naquela região ficam sem energia elétrica. Mas a pergunta que eu te faço é, por que outros bairros que não tiveram registro de queda de poste, por exemplo, também ficaram sem energia e por que demora tanto pra religar? Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado pelo espaço pra gente poder falar um pouco sobre o trabalho que tá sendo feito depois desse vendaval de ontem, né? Depois desse evento climático aí fora do comum que a gente registrou, né? Os ventos foram muito fortes, foram acima de 100 km por hora e os ventos são o maior causador de problemas numa rede elétrica, né? Rede elétrica aqui de Goiás, assim como 99% do país, são redes elétricas aéreas e ficam expostas à projeção de objetos como esses que a gente vê na imagem. Não necessariamente o poste caindo ou a árvore que cai sobre a rede causa algum tipo de problema na rede. Um todo ou uma fachada de metal ou algum outro objeto projetado contra a nossa rede também causa desligamento, né? Claro que a principal causa acaba sendo nesse tipo de evento a queda de árvores. A gente viu aqui, a gente já tem dados aqui da Comurg, que é parceira que ajuda a gente na remoção dessas árvores, pelo menos 40 árvores caíram em Goiânia ontem depois dessa ventania. E realmente a gente tem um tempo mais elevado para o restabelecimento quando eu tenho uma queda de um poste, quando os cabos rompem e a gente precisa destinar equipes que a gente chama de pesadas, são equipes maiores, para poder ter ferramental adequado e fazer o trabalho. A gente está trabalhando desde o dia de ontem nessa contingência. Na verdade, a gente começou a trabalhar antes. A gente faz um preparo prévio com base nas previsões do tempo e a gente já mobiliza um efetivo maior do que o habitual para poder dar a resposta o mais rápido possível. No caso de hoje, a gente está trabalhando com 1.150 equipes em campo, 1.150, mais de 6 mil pessoas que estão aí o dia todo trabalhando nesse trabalho de restabelecer a energia para todos os que forem afetados. Quantos bairros ainda estão sem energia, Roberto? As principais regiões afetadas foram a cidade de Goiânia, vários bairros aqui de Goiânia, o município de Senador Canedo, Padre Bernardo, Aparecida de Goiânia e Serranópolis. E também nos grandes blocos de carga, onde a gente tem mais clientes interrompidos. Realmente, a gente está trabalhando com essa ordem de sequência. As equipes estão no campo desde o primeiro horário de hoje. Nós tivemos equipes trabalhando a noite toda também. E a gente vai continuar com esse efetivo reforçado até reestabelecer a energia para todos aqueles que tiveram algum transtorno no fornecimento desde o dia de ontem. Roberto, quero aproveitar a sua participação aqui até para falar da revolta e da indignação de boa parte dos goianos. A Enel assumiu a concessão aqui no Estado de Goiás em 2017 com a promessa de resolver aqueles problemas antigos que o goiano já passava antes dela ser privatizada. Só que os problemas continuam. O que está sendo feito para melhorar, para reverter essa situação? Espero que dentro da Enel também isso seja consenso, que ainda muita coisa precisa ser melhorada. Os investimentos mais pesados para a gente evitar quedas constantes como as que acontecem, não só em dias de ventania, registros de falta de energia elétrica, em dias normais também. O que precisa ser feito de fato, de concreto, para a gente acabar com esses problemas? Desde que a Enel assumiu a concessão aqui em Goiás, a gente vem fazendo um plano de investimento muito robusto, muito forte. E o resultado começa a aparecer, ele vem aparecendo. Se a gente pegar o último período da antiga concessão, cada cidadão goiano ficava em média 38 horas sem energia em um ano. Então, é como se ao longo do ano, cada um dos nossos clientes ficasse pelo menos 38 horas, quase 40 horas sem energia em um ano. E ficava 22 vezes sem energia ao longo de um ano. Com os investimentos que foram feitos a partir de 2017, a gente trouxe esses indicadores agora, no mês de julho desse ano, para metade. Para menos da metade, na verdade. A gente chegou a 16 horas de DEC, de duração equivalente. E a gente chegou também a 9 vezes de interrupção por ano, que é o FEC, a frequência equivalente. Isso demonstra que a gente consegue, já conseguiu, e os investimentos que foram feitos têm trazido uma melhora. Mas a gente reconhece que ainda tem muito trabalho a ser feito. A gente continua investindo fortemente. Esse ano a gente chegou a um nível de investimento recorde no sistema. E a gente vai continuar com esse nível de investimento ao longo dos anos. Além disso, também capacitando a nossa mão de obra, aumentando a quantidade de equipes disponíveis para que a gente possa reforçar o efetivo e poder dar uma resposta quando a gente tem eventos como o de ontem. O evento de ontem, eu repito, foi o evento fora do comum até para esse período do ano, que é caracterizado por tempestades de vento. A gente vê ventos de mais de 100 km por hora aqui na região de Goiânia e Metropolitana. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito e a gente vai continuar trabalhando ininterruptamente para manter os níveis de investimento que é necessário e também para a gente poder dar resposta em caso de vendavais como o que aconteceu ontem. Roberto, me desculpa, mas essa média de 16 horas, de que o Goiânia fica sem energia no ano, só de ontem para hoje tem muita gente aí com mais de 16 horas sem energia elétrica. Quem tem prejuízos? Por exemplo, entrevistamos agora há pouco uma comerciante que está sem energia desde ontem e ela paga cerca de 6 mil reais por mês na conta de energia elétrica. E não tem energia desde ontem. Produtos nos freezers descongelando, perdendo, tendo prejuízos. Casos iguais ao dela, o que as pessoas devem fazer? A Enel vai ressarcir esses prejuízos? A Enel é uma concessão, ela presta um serviço sobre uma concessão federal. Então, a gente tem que cumprir regras do nosso órgão regulador, nesse caso a Agência Nacional de Energia Elétrica. Assim como todas as outras distribuidoras de energia do Brasil, nós temos que seguir um regulamento para isso. A Enel faz o reembolso ou ressarcimento de danos causados por defeitos na rede elétrica, danos elétricos. E para que o consumidor que se sentir lesado, para aquele que se sentir lesado, ele pode entrar em contato com os nossos canais de atendimento. Ele pode procurar uma loja física nossa ou ele pode entrar em contato através do nosso atendimento telefônico. O atendimento telefônico é pelo 0800-062-0196, tá? E, através desses canais, ele vai receber a orientação dos nossos atendentes para que junte a documentação necessária e comece o seu processo de ressarcimento. Tá certo. Roberto, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. A gente sabe que o problema existe, ainda é um problema sério, que precisa ser resolvido, precisa de melhorias. E a gente, claro, acompanha aqui e vamos continuar cobrando, mas sempre também deixando o espaço sempre aberto aqui para que a empresa possa se posicionar, né? Possa aí passar para a população o que está sendo feito e o que vai ser feito para resolver a situação. Segundo o Roberto, várias equipes estão nas ruas para tentar restabelecer os bairros que ainda estão sem energia elétrica e tomara que isso tudo seja concluído ainda hoje. Obrigado mais uma vez, Roberto. Perfeito, agradeço. Agradeço o espaço e também reforço que nós vamos continuar. O efetivo agora é de quase 6 mil pessoas trabalhando para reestabelecimento de energia em todo o Estado e a gente vai continuar trabalhando até o momento que a gente precisar para a gente reestabelecer para todos. E reforço a importância de que o nosso consumidor, o nosso cliente procure nesses dias, prioritariamente, os nossos canais digitais, através da internet, através do aplicativo, o WhatsApp ou até mesmo o SMS para reclamar a falta de energia e para passar informações sobre falta de energia na sua residência, na sua unidade consumidora. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. E que mais investimentos possam ser feitos para evitar problemas como... Segura aí, meu amigo! Segura aí, imagina os mais magrinhos, né? Baixinho, quem é baixinho e magrinho tem que segurar ali mesmo, porque senão o vento lera. Legal, criativo. Rapaz, o brasileiro... Seis mil ladrão! O brasileiro, o tal do brasileiro, tem que ser estudado mesmo. Ó, agora é hora de esporte! Roda a vinheta! Hoje o esporte é comigo, o Claudio Silveira está de folga, então bora lá falar desse mundão esportivo. A gente começa falando do Tigrão, embalado, Vila Nova viaja para São Paulo para enfrentar a Ponte Preta. A partida acontece hoje às nove da noite e vale muito para o Tigrão, que está a três jogos sem perder, hein? Será que vai continuar com essa sequência boa aí? No confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Tigrão enfrenta a Ponte Desfalcada e vindo de derrota para o CSA. O Vila vem de duas vitórias seguidas e não tem desfalques além das possíveis estreias de Rafael Silva e Diego Tavares. Tigrão aí, ó, tentando buscar a terceira vitória seguida na Série B. E após três jogos sem vencer, o Goiás recebe hoje o Vitória em casa, em partida válida pela 28ª rodada da Série B. O goleiro Tadeu, craque do time, destacou a importância do confronto. Solta aí. É, nós sabemos dos resultados ruins que tivemos e o jogo de amanhã, como todos eram, mas esse é fundamental para nós, para a gente poder voltar ao G4. Sabemos que uma vitória amanhã em casa é bem provável que a gente volte ao G4. Então, foi muito bem trabalhado essa semana. Também o fator psicológico é importante ser trabalhado, né? Porque a gente veio de uma sequência que não tivemos e acredito que a equipe está muito forte, muito fechada com o professor Marcelo, para a gente poder buscar um grande resultado. Aí, jogo importantíssimo para o Goiás hoje, contra o Vitória. Goiás que ficou ali durante muitas rodadas no G4, perdeu a posição, e agora precisa recuperar, precisa voltar ali para o grupo dos quatro primeiros que vão subir para a Série A do ano que vem. Falando em Série A, o Atlético abre hoje a vigésima terceira rodada. O Dragão viajou até a capital cearense, onde enfrenta o Fortaleza, em busca de uma recuperação. São cinco jogos sem vitórias, hein? O auxiliar Eduardo Souza vai comandar a equipe depois da demissão do técnico Barroca. O Atlético é o 12º colocado, com 27 pontos. Está aí. Boa sorte também para o Atlético, boa sorte para todos os times goianos que estão na luta. Tem jogos importantes nesse final de semana. E segunda-feira você vai acompanhar os gols, todos os lances, no Balanço Geral amanhã. Cláudio Silveira trazendo no esporte, e também, claro, no Balanço Geral da Tarde. Pode rodar, Vinheta. Essas foram as notícias do esporte. E vamos até as três horas da tarde, juntinhos, aqui na tela da Record. Olha, para incentivar o desenvolvimento de autistas, pais e filhos participaram de um evento inclusivo, com atendimento psicológico, consultoria jurídica, e até mesmo espaço para as brincadeiras, um evento bem bacana que você acompanha os detalhes agora. O Felipe tem sete anos e foi diagnosticado com autismo aos dois. E hoje, dá para ver a felicidade dele em voltar a brincar fora de casa. Elas precisam de movimento, elas precisam de ambiente livre. A pandemia foi um caos na vida da gente, tendo que ficar trancada entre quatro paredes, sem essa oportunidade de se relacionar com outras crianças, de brincar. Encontrar opções de lazer inclusivas ainda são difíceis. Por isso, eventos como esse fazem a diferença. Promover a diversão entre as crianças, interação entre elas. Há um paradigma de que as crianças autistas vivem isoladas, que não gostam de brincar. Então, a gente precisa mostrar à sociedade que sim, elas brincam, elas se divertem, elas interagem entre si. Para quem tem um filho autista, a empatia é fundamental. A desinformação acaba sendo uma barreira na vida da família. Eu tenho sete anos de idade e é muito importante para mim ser acolhida, ser respeitada, e ter uma pessoa que tem empatia pela minha dor, pela minha dificuldade. E vir aos encontros do Parque Azul, proporcionar ao meu filho a ampliação da generalização e das habilidades que ele aprendeu, ganhou diversos repertórios. O transtorno do espectro do autismo é o transtorno do neurodesenvolvimento, que atinge principalmente a interação social. Por isso, o diagnóstico precoce ajuda no desenvolvimento da criança. Eu sou uma pessoa que já tenho 40 anos, né? Fui diagnosticada depois de adulto, não tive uma oportunidade dessa lá na minha infância, né? Então, eu fico muito contente que haja um evento desse para poder quebrar um tabu, né? Ver crianças autistas socializando, que é uma das grandes dificuldades, sim, de crianças autistas, mas que é possível, né? Nem todo ambiente é inclusivo. E quando as crianças e as famílias vêm para o Parque Azul, eles têm esse acolhimento e elas conseguem trabalhar atividades de interação social, atividades psicomotoras. E é um momento também delas trocarem informações entre si, né? É importante ficar de olho em sinais que as crianças apresentam, pois mesmo não tendo cura, quanto antes diagnosticado o autismo, a criança pode ter uma qualidade de vida melhor. Meu filho não deixou de ser amado por conta do diagnóstico, mas ele trouxe grande preocupação. A gente quer, né, uma criança que cresça, seja independente. E o diagnóstico de autismo, ele traz essa preocupação, porque a gente não sabe a que ponto que ele vai se desenvolver a ponto de ser uma pessoa que tem uma vida normal como outra qualquer.